Como o programa é ao vivo, a gente não tinha isso na pauta, mas a gente vai reproduzir a matéria do futebol amador, a decisão da Taça Paraná. Material do nosso Eliandro Santana com participação especial de Antônio Carlos Ibas e Jair Silva aqui no placar Transamérica Moral para o futebol amador. Tarde de sol e santa felicidade mobilizada para mais uma grande decisão. Para os donos da casa, muito trabalho, pão com bife, bar movimentado, tudo faz parte do evento. Final histórica da mais importante competição do futebol amador do estado do Paraná. No Egídio Pietrobelli, Iguaçu e Trieste decidem pela primeira vez na história a Taça Paraná. Rodolfo Toschi Marques apitou e o tempo era inimigo do Trieste e aliado do Iguaçu. Com 25 minutos de bola rolando, Luizinho Neto teve uma importante baixa. Ronei, lesionado, deu lugar a Felipe Caron. E aos 32, a vantagem do Galo ficou ainda maior. O cruzamento de Vitor Tille foi sob medida para Nilvano, que de cabeça mandou para as redes. Iguaçu, 1 a 0. Na segunda etapa, logo aos seis minutos, Maranhão aproveitou o presente. E em boa jogada individual, empatou o Clássico 1 a 1. Eram precisos mais dois para os visitantes levarem a decisão para os pênaltis. E o Alvinegro teve mais uma baixa, agora na meta. Rodrigo, lesionado, precisou ser substituído por João Carlos. Reta final e era tudo ou nada para o Trieste. O Iguaçu explorava os contra-ataques. Alex Pinhais, por pouco, não fez o segundo. E ficou nisso. Fim de papo em Santa Felicidade. Iguaçu, 1. Trieste, também 1. Alvinegro, bicampeão da Taça Paraná de Futebol Amador. Iguaçu, 1. Iguaçu, 1. Encerrada a grande decisão, Iguaçu, bicampeão. o terceiro título do Galo na história da Taça Paraná e, claro, com um gostinho especial diante do maior rival. Estamos aqui com as duas feras do placar Transamérica, Antônio Carlos Ribas e Jairo Silva, que acompanharam a decisão em loco aqui no Egídio Ricardo Pietrobelli. Começando com você, Fumaça. Primeiramente, gostou do espetáculo? Claro que seria um jogo equilibrado, mas foi equilibrado até demais, né, companheiro? Até demais, foi um jogaço, né? Um jogaço. Quando começou o jogo, eu até achei que o Iguaçu ia ter muita dificuldade, porque o Trieste começou bem melhor, criou várias oportunidades, poderia, inclusive, né, ter feito o placar favorável no primeiro tempo, não fez, e depois, com os gols perdidos pelo Trieste, o Iguaçu cresceu bastante no jogo. Mas foi um jogo muito segundo tempo, inclusive, bem mais equilibrado, bem mais pegado, né? Foi um jogo duro, um jogo pesado, um jogo de entradas realmente duras, mas foi um jogaço de futebol. Para quem acompanha Trieste e Iguaçu há tantos anos, como eu acompanho, foi dentro do esperado, um jogaço de bola. Jário Silva, o que você me diz? Afinal, a gente sabia que seria muito equilibrado, as duas equipes dispensam maiores comentários, né? Como disse o Antônio Carlos Ribas, o Trieste pode sair daqui reclamando que perdeu a decisão em casa, porque teve um volume de jogo bom e perdeu por 2x0. E aqui empatou em 1x1, num jogo muito equilibrado. Então, se ele tivesse feito o trabalho em casa, teria sido campeão aqui hoje. Então, ele pode reclamar. Mas reclama porque fez um jogo bom, fez um jogo equilibrado. O que eu vejo no título conquistado pelo Iguaçu, foi um time que soube trabalhar dentro das suas limitações. O Iguaçu sabe que se não tem um time melhor, se equilibra o Trieste, ele, pelo menos no jogo, ele foi mais decisivo, foi mais dedicado, especialmente quando fez a diferença. Correu risco. Começou com 1x0, cedeu o empate, ficou atrás. O Trieste ficou muito congestionado no meio. O Iguaçu tinha que abrir o jogo para tirar aqueles jogadores do meio, para ele ter a condição de prender a bola, e ele não fez isso. Mas, enfim, foi uma grande decisão e o Iguaçu, com todos os méritos, ganhou o título. O calendário do futebol amador vem mais por aí. A partir do dia 3 de agosto, começa a Suburbana de Curitiba. E você acompanha tudo aqui no Placar Transamérica. Show de bola. Muito boa a matéria. O Eleandro Santana é top, né? É galáquia. A matéria é muito bem feita. Excelente a matéria. E tem um detalhe, o pessoal que acompanha a Suburbana, que são milhares e milhares e milhares de pessoas aqui em Curitiba, região metropolitana, litoral, pessoal já sabe que a partir agora, a partir da semana passada, futebol amador também vai ser aqui no Placar Transamérica. Tem hora e vez aqui no Placar Transamérica. O Eleandro Santana também vai fazer matérias especiais com todos os clubes da Suburbana, um a um. Vai passar por todos os clubes e vai trazer matérias especiais aqui. Eu fiquei feliz porque você me falou em off que a rapaziada que curte o Placar Transamérica, que nos dá o carinho da audiência, disse que várias pessoas pedindo para tirar foto, para tirar aquela selfie. Muita gente, muita gente. Mandar um abraço para o Giva lá de Colombo, foi um que tirou foto para caramba com a gente lá. Foi uma... é muito legal, sabe? Que bom ter o carinho do telespectador e saber que a gente não é mala não, rapaziada. É todo mundo simples, humilde aqui, é tudo bacana. Hora que encontrar na rua, pode cumprimentar, pode pedir para tirar foto. O Jairão, Jairão tirou foto. Tem uns caras aí que são meio mala, né? Ah, tem. Os professores de Deus aí, os caras que ensinaram Deus a fazer o mundo, tem gente que não pode ver uma televisãozinha que a vaidade, o ego vai lá em cima. Então, um pouquinho de humildade sempre é bom para respeitar as pessoas e respeitar principalmente o telespectador que nos dá o carinho da audiência. Com certeza. Falei, né? Falou tudo. Não deveria ter falado isso.